A batida entre um carro e uma moto foi registrada por uma câmera de segurança de um comércio. O motorista do carro tenta atravessar a Avenida Consolação, no setor Nossa Senhora de Fátima, mas é atingido pelo motociclista. O homem chega a voar por cima do capô. Pouco tempo depois, o motociclista é filmado por uma testemunha enfurecido. Ainda em cima da moto, ele arremessa uma pedra contra um dos vidros traseiros. Ele desce da moto e, dessa vez, quebra o parabrisas do carro. Em seguida, destrói o outro vidro traseiro. O acidente aconteceu exatamente neste ponto, o cruzamento da Avenida Consolação com a Rua Piratininga. O motorista do carro por aplicativo veio aqui pela Rua Piratininga. Repare que tem o sinal de pare para ele, assim como tem o sinal de pare para quem vai entrar na rotatória, também vindo pela Avenida Consolação. O motorista alega que foi surpreendido pelo motociclista que estaria em alta velocidade. De fato, eu estava parado no pare, e a caminhonete foi na minha frente, eu vi que não vinha carro nenhum. E eu fui contornar a rotatória. Naquele momento, ele surpreendeu que ele cruzou de uma vez em alta velocidade, colidindo com o meu carro. O homem que prefere não mostrar o rosto, conta que o motociclista exigiu o valor de 500 reais para o conserto da moto. Ele teria ficado irritado por não receber o dinheiro. A gente poderia até fazer um acordo, aí ele ficou enfurecido, pegou uma peta e quebrou o carro. Depois de apedrejar o carro, o motociclista fugiu. O motorista por aplicativo não esboçou nenhuma reação, mas conseguiu anotar a placa da moto. Puxou, conseguiu puxar pela placa toda a identificação de quem era, do motorista, do motociclista, tudo. Eu já tenho usado anotado. Agora é procurar os direitos, né? A segunda polícia é uma pessoa, inclusive, já com passagens criminais. É, já segundo a polícia, ele já tem envolvimento já criminal. O acidente foi na última terça-feira. Nesta quinta, a vítima procurou o vigésimo distrito policial no setor sudoeste para denunciar o caso. Pelo visto, não tem lesões corporais em ninguém nenhum dos desenvolvidos. Provavelmente um crime de dano, um crime de ameaça que está aflorando aí. O procedimento correto seria um TCO, é um crime de menor potencial ofensivo. O motorista também vai entrar contra o motociclista no juizado de pequenas causas. Ele espera ser ressarcido do prejuízo que se aproxima dos 4 mil reais. Segundo trabalhadores da região, os acidentes nesse mesmo lugar são diários. Essas imagens foram registradas por um comércio que fica no cruzamento. As batidas ocorrem até mesmo durante a noite, quando o movimento é menor. Aqui, um motociclista foi arremessado depois de bater em um carro que contornava a rotatória. Também um motociclista foi fechado por um veículo que seguia na mesma direção. Nessa outra colisão, um ciclista é atingido. Um outro acidente envolve dois carros. Isso aqui é corriqueiro, diário, semanal, 3, 4, 5 acidentes, pessoas sendo machucadas. É complicado esse trecho aqui. A gente já reivindicou, já chamou outras pessoas aqui e até agora não foi tomada nenhuma providência. Qual seria a solução? A solução é o semáforo, porque eu acho que ele acaba com esse problema. Porque tem impário, mas ninguém respeita, todo mundo entra e acaba acontecendo os acidentes. Obrigado.